Alvo de grandes críticas dentro da sociedade, os planos de saúde escancaram o abismo social que há dentro do país. Geralmente essa insatisfação vai acabar no judiciário. E para a gente conversar a respeito de algo que há pelo menos uns 15 anos vem trazendo muita confusão, eu vou conversar com a doutora Daniele e doutor Roberto aqui, que são da Comissão de Assistência ao Plano de Saúde. Vamos conversar sobre essas questões que sempre estão na cabeça, nos bolsos da sociedade. Doutora Daniele, eu te pergunto, ultimamente nós temos visto rescisões unilaterais dos planos de saúde. Então, ativindo crianças, idosos, finindo qualquer legalidade, não é? Vamos lá. O plano de saúde pode rescindir o contrato? Se houver essa previsão contratual em cada contrato firmado, é possível a rescisão. A depender também do tipo de plano de saúde, se ele é individual ou familiar ou se ele é coletivo. Cada um desses tipos de planos segue algumas regras para poder haver essa rescisão contratual. Então, é possível sim. Por exemplo, nos planos individuais ou familiares, só pode haver a rescisão por parte do plano de saúde por duas razões. Pela inadimplência, mesmo assim, há uma série de regras que devem ser seguidas para que o plano rescinda o contrato por inadimplência. Não é, por exemplo, eu deixei de pagar hoje, amanhã o plano pode rescindir o meu contrato. Isso, pela lei, é proibido. Então, há regras também para a rescisão pela inadimplência ou, então, comprovada uma fraude. Um exemplo, eu vou contratar um plano de saúde e naquela declaração de saúde que a gente preenche ao aderir ao contrato, ao fazer a intenção de contratar, eles nos dão uma ficha, né? Chama-se declaração de saúde. Eu omitir uma doença prévia de que eu tenha ciência. Por exemplo, eu estou em tratamento de câncer e eu omito. Coloco não, nunca tive. Aí, uma semana depois, eu vou e me consulto com um oncologista ou eu solicito uma quimioterapia. Com a devida prova, vai ser comprovada a minha fraude. Então, comprovada a fraude, é possível também a rescisão desse contrato familiar ou individual. Já nos planos coletivos, eles podem rescindir, sim. Não depende dessas duas condições dos planos familiares, desde que eles avisem com 60 dias de antecedência. O usuário, né? Ou aquele grupo no plano coletivo tem que ser avisado com 60 dias de antecedência. E o beneficiário não pode estar internado ou em meio a um tratamento de saúde. Por exemplo, um tratamento oncológico, internado para a realização de uma cirurgia em recuperação. Essas hipóteses também não pode haver o cancelamento. Fora essas hipóteses, infelizmente, eles podem rescindir. E o que tem acontecido é que, para os planos de saúde, na verdade, nós não somos... Eu não sou a Daniela e você não é o Sérgio. Nós somos números que compensam ou não. E eles não querem saber se a Daniela está realizando um tratamento oncológico, se o Sérgio tem um filho que tem autismo. Eles não querem saber. Para eles, nós somos números. Esses números compensam? Compensam. Esses números não me compensam? Então, no português bem claro, eu não quero vocês. Vocês não compensam para mim e eu vou rescindir o seu contrato. Mas alguns princípios, como o princípio da dignidade da pessoa humana, que está na Constituição, tem que ser invocado, é que pode... acaba gerando todo... Pelo esse princípio, você gera toda uma discussão toda. Mas isso é um princípio primordial que nós temos. Mas até pergunto para o Roberto, porque tem outras questões. E aí, diante do que ela está falando, nós temos algumas que, dentro do contrato, o ressarcimento. Ressarcimento nem sempre e cada vez os planos procuram não devolver o dinheiro que você gasta e que você contratou. Então, eles pedem um laudo do lado do lado, você atrega o laudo, eles não, ele não cumpriu, eu preciso... A documentação é bem vasta, que comprova a realização do exame. E nem sempre. E aí, o usuário, o consumidor, acaba deixando de lado, porque falou, putz, é tanta confusão, é tanta coisa, as pessoas têm que trabalhar e tudo mais. Aí eu te pergunto, a legislação, é um problema de legislação, é um problema de falta de concorrência, tem muito... poderia ter o dobro de plano de saúde ofertando mais. Qual é o grande problema que acaba afetando o princípio da dignidade da pessoa humana? É, Sérgio, na realidade, nós temos aqui o princípio da dignidade humana, nós temos o direito à vida, um direito fundamental em todos os cidadãos, nós temos o direito à saúde, é um direito social previsto lá no artigo 6º e também no artigo 196 da Constituição Federal. Então, há diversos preceitos fundamentais que asseguram isso, sem contar o Código de Defesa do Consumidor, que garante proteção total aos seus consumidores. Por quê? Os beneficiários do plano de saúde, eles são consumidores, eles são consumidores, eles contratam a prestação de serviços de saúde. Então, realmente, muito se fala das negativas, porque determinado tratamento não se encontra no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da INES, mas tivemos já algumas discussões nesse sentido, inclusive recentes, quando o STJ decidiu que o rol seria considerado taxativo, depois surgiu uma lei recolocando, vamos dizer assim, o rol como exemplificativo, mas com algumas exigências, através de estudos científicos, no laudo médico e também a exigência de que aquele determinado tratamento seja o mais eficaz para buscar, eventualmente, a cura ou atenuar o problema de saúde do beneficiário. Então, realmente, muito se discute esse assunto que surgiu, essa notícia, esse assunto mais moderno, mais atual, digamos assim, que diz respeito a essa rescisão unilateral em massa, como a doutora Daniele nos disse aqui também, é importante a gente deixar claro. A doutora Daniele trouxe que a rescisão unilateral e injustificada nos planos de saúde coletivos, ela pode ocorrer, mas também há algo que merece ser colocado, ser ponderado, que a necessidade de quando ocorrer, as operadoras oportunizarem o quê? A migração daquele plano, da beneficiário a um plano familiar ou individual, também é importante ressaltar. Ah, e se a operadora não comercializa esse tipo de plano? Aí, a operadora que está renunciando, que está rescindindo, melhor dizendo, aquele contrato, ela deverá o quê? Providenciar a portabilidade a uma outra operadora sem carência e abrangendo da mesma forma, fornecendo a mesma cobertura que aquele beneficiário possuía anteriormente. Mas a ideia, como a doutora Daniele colocou, a ideia é que nós somos números. Então, se você imaginar que se você é um número economicamente ativo, você não vai ter o teu contrato rescindido, a não ser um daqueles pontos que a doutora colocou, que eu estou ensejando a minha rescisão, mas não cumpri, mas simplesmente não é só isso que acontece, eu já vi, já escutei, não rescindiu por algum motivo, que seja, que esse número não é economicamente tão... Uma forma que eles têm, digamos assim, suave de rescindir ou de não aceitar a sua admissão ao plano é o valor, né? Exatamente. Eu te aceito, mas eu vou te cobrar 30 mil reais. Não, e a dissatisfaridade, vocês vão acordar e devem ter o aumento da idade e o aumento tão, assim, assim, exponencial dos valores é uma coisa gritante. Onde nós temos uma sociedade aqui, onde não é uma sociedade que impera, impera o abismo social, impera aqui, a classe média ali sofrendo muito, e poucos privilegiados da classe alta, que bom para eles, mas nós temos aqui, quem não consegue pagar, fica a Mercedes do SUS, que graças a Deus existe, mas nós estamos falando aqui da realidade. Enche mais, já está saturado, né? Então, é um problema que a saúde resulta desse desequilíbrio econômico, e ela devia ser o carro-chefe. Então, é um problema grave, porque nós somos 210 milhões, em 50 anos seremos quantos? Como que a gente vai lidar com essas questões? Sobrecarregar o SUS, né? Exato. Que já carrega 75% da população. Exato. 25% apenas dos brasileiros têm plano de saúde. É, mas é importante também deixar claro que os beneficiários considerados hipervulneráveis, quem são, que grupo que é esse? Os idosos, as pessoas com deficiência, de acordo com o entendimento majoritário ali do STJ, eles não, eles também não poderão perder o seu plano de saúde, né? Essa assistência, essa rescisão unilateral não poderá ocorrer com esse grupo de pessoas também, tá? Tanto pessoas idosas, como também pessoas com deficiência. Além daquelas pessoas que a doutora Daniele já nos disse, que estão passando por tratamento contínuo de saúde, né? Então, crianças que passam por tratamento, crianças autistas que passam por tratamento, também passando por tratamento, esses tratamentos, eles não podem ser interrompidos. Pessoas portadoras de câncer, da mesma forma. Então, tem que ter bastante cautela, né? Quando, no caso, as operadoras optarem, decidirem, restringirem unilateralmente esses contratos de planos coletivos. Tem, ó, você me falou dos 25% só da população brasileira tem plano de saúde. E, a gente fica imaginando aqui, dentro desses 25%, há uma, podemos dizer, uma forçação para que as pessoas acabem abandonando o plano de saúde pelas dificuldades, né? Vocês, provavelmente, ativou algo nessa área e quantas vezes tiveram que entrar com uma mudança de segurança para poder fazer ou valer o direito líquido e certo lá do seu cliente, não é? Chega um ponto de uma reflexão, por isso que a comissão existe, é por isso que nós, advogados, estamos aqui conversando sobre esses pontos. Até uma reflexão, não é apenas, olha, reportar o que acontece, é também refletivo. Mudar o futuro. É, porque é algo muito importante. Por exemplo, num país em desenvolvimento, hoje, nós temos uma margem de miséria muito grande, um sistema de saúde que, graças a Deus, existe, mas está atrancado, sem muitos médicos, quer dizer, toda uma... Lá, isso é hora, de um lado, tem o plano de saúde, onde nem todos os médicos podem trabalhar e você não tem o ressarcimento. Qual é a direção para poder tirar um nó de uma situação dessa? Porque, na verdade, é um pilar das nossas políticas brasileiras. Infelizmente, eu acho que ainda é bastante utópico, né? Passa por mudança de consciência, mais investimento em saúde. Por exemplo, a gente pega 75% da população dependente do SUS, mas, ao mesmo tempo, os proprietários, a grande maioria de proprietários de hospitais no Brasil são particulares. Então, a maior demanda busca o SUS que tem o menor número de hospitais, que estão, em grande parte, concentrados no sul e no sudeste. Norte e nordeste, pouquíssimo acesso à saúde, pouquíssimas vagas, pouquíssimos hospitais. É um país totalmente desigual. Nós tínhamos que ter muito mais hospitais, muito mais atenção básica, mais hospitais norte e nordeste, não somente concentrado aqui, onde nós estamos, sul e sudeste. Toda essa desigualdade. A começar por isso, deveria ser mexido. Mas quem vai mexer? Parte da consciência humana, penso eu, dos nossos legisladores, dos nossos políticos, talvez irem conhecer, ver como isso funciona de perto, porque a grande maioria acho que não sabe. Mas a sua colocação é importante, pertinente. Até eu te pergunto para o Roberto, porque é o seguinte, quantas seguradoras nós temos? Quantos planos de saúde? Uns 20, eu acho. Uns 20. E agora estão havendo as fusões, né? Os conglomerados. Poucos foram a população de 200 milhões, que não é só uma população de 200 milhões, não é uniforme. Nós temos aí uma decisão muito grande, um abismo muito grande, entre aqueles 25% que conseguem pagar, tipo, uma elite de 5%, que, olha, eu pago tranquilo. Você acha que não gira também em torno de uma ampliação também, um direito de concorrência maior, para que atinja toda a população? Eu acho que seria, sim, que essa pode ser uma alternativa, porque você, aumentando a concorrência, evidentemente que os riscos, né, de rescisões, eles acabam também sendo diminuídos, reduzidos. Portanto, eu vejo, sim, com bons olhos, né, a gente ampliar a quantidade de operadoras, tá? Eu acho que esse seria um bom caminho, sim. É, esses são pontos refletivos, mas que vão de encontro no que a gente está falando aqui. Porque no dia a dia, eles, como advogados que militam nessa área, sabem os embates. Eu também já tive que promover a ação para internar cliente que estava aqui em São Paulo, com tumor cerebral e tudo mais. E essas discussões, o mandato de segurança para cá, para você conseguir eliminar, e ficar discutindo eternamente com o plano de saúde, que não cede nada. Essa é a vida real, né? Mas a ideia é uma reflexão do que a gente está vendo aqui, com essas questões das decisões unilaterais que atingem, às vezes, uma criança, porque eles sabem que vão ter um gasto muito grande com uma criança doente. Então, isso daqui é a reflexão para que não aconteça o que a gente tem que debater no dia a dia. É, eu ouvi recentemente de um diretor de plano de saúde a seguinte frase. Agora, todo mundo é autista. Aí, todo mundo vai para a justiça, vem com uma liminar, chega aqui na operadora, você tem 24 horas para me oferecer fono, físio, terapia XYZ, 24 horas com profissionais especializados. Essa pessoa falou, nós não temos esses profissionais para oferecer em 24 horas. A cidade não tem, o país não tem, não existe, pela demanda judicial que está chegando para a gente, para cumprir em 24 horas sob pena de multa. Eu não tenho como oferecer todos aqueles profissionais com a especialização solicitada e determinada pela ordem judicial. de um dia para o outro, segundo eles, eles foram obrigados, todo mundo, voltando, todo mundo agora é autista, foi esse o comentário, de um dia, em 24 horas, eles têm que fazer brotar profissionais especializados sob pena de multa. uma lei que obriga eles a fornecerem todo o tratamento em horas de acordo com o que o médico quer. Se o médico disser que são 50 horas por dia, eles têm que cumprir, digamos assim, 50 horas por dia. Então, tudo isso gerou, na cabeça das operadoras, isso é a visão da operadora de saúde, uma grande demanda, um aumento do número de pessoas necessitando desse tipo de tratamento. No caso aqui foi o autismo, que vieram com a brincadeirinha infeliz que agora todo mundo é autista. Mas a ciência evolui, né? O que 10, 15, 50 anos atrás não havia um nome, não havia um diagnóstico, hoje nós temos. E várias outras enfermidades, a depressão, quantas pessoas foram internadas em clínicas psiquiátricas. Hoje a gente sabe que não havia essa necessidade, uma simples depressão. De acordo com o que o Betão falou, nós comentamos primeiro o preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, mas o que ele colocou bem no início sobre existe ali o código consumidor justamente para isso. Quando você vai vender o seu serviço, você forma a sua operadora, você coloca ali todos os serviços. com certeza alguém procurou e teve uma recusa. E certeza que tem um médico com laudo. Ninguém vai promover, você não vai promover uma ação, olha, eu acho que ele merece. Eu tenho um laudo. Então, ele esquece desse pequeno detalhe que o profissional do outro lado também não vai entrar, olha, eu acho que ele é, eu tinto o Bet4. Tem que ter todo um laudo. Então, essas questões, realmente, infelizmente, o nosso tempo está voando aqui, mas passam realmente sobre essas questões, essas análises. Essas análises. E, mais uma vez, eu quero parabenizar porque o trabalho de vocês frente à comissão, porque é um trabalho árduo, por isso que essas questões, elas atingem diretamente as famílias. É o trabalho humano. É, como você comentou fora aqui do ar, a gente teve um problema pessoal de família, e onde um plano que é pago regularmente e... Descaso. Descaso. Quer dizer, se a gente não chegar e poder falar sobre isso, não dá. Nós temos aqui, e por isso, essa reflexão. Eu quero agradecer, Betão, mais uma vez, Betão, toda vez que eu chamo aqui, sempre a ter o nosso... E a Daniela, agora acertei o nome, agradecer pela presença e convidando vocês para a gente continuar batendo. Nós que agradecemos em nome da Comissão de Direito Médico e da Saúde o convite para estar aqui, estamos à disposição. Sempre que chamarem, com certeza estaremos aqui. São assuntos que geram muito debate para longos dias, longas horas de debate, de conversa. Com certeza, é sempre um prazer. Agradeço aí o convite de todos vocês, a equipe toda. É um prazer muito grande estar com vocês, falar com vocês, trazer informações atuais e extremamente relevantes. Já estou aguardando o próximo convite e já fica aqui registrado. Já está feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.